Pobre coração Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulha esse amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Canta coração, que esta alma necessita de ilusão Sônia coração, não te enxas de amargura Esse coração, não consegue se conter a ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulha esse amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Uma noite para unir-nos até o fim Cara a cara, beijo a beijo Baby